Puxa o salve no pé Tira o pé do chão Meu pai é foda Meu pai é foda Tira o pé do chão Meu pai é foda Meu pai pega as corunas Meu pai é foda Puxa o salve no pé Puxa o salve no pé Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as corunas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou bota a guitarrinha pra mim aqui meu filho no ouvido Ei papai, nós é coligação É loucura, é loucura Ei papai, nós é coligação Tira o pé do chão Tira o pé do chão Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as corunas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as corunas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as corunas Meu pai é foda Eu sou fodinha Eu sou fodinha Obrigado.